Propus a redução do IVA para as máscaras e para o gel. E faço exatamente a mesma proposta para todos aqueles nutrientes que cientificamente estão comprovados que reforçam o nosso sistema imunológico. Diversos cientistas e a própria Direção-Geral da Saúde já aconselhou alguns em concreto para lá daquilo que todos conhecemos como a vitamina C ou a vitamina D. Aquilo que eu proponho é também o IVA reduzido para todos esses complementos alimentares que reforçam o nosso sistema imunológico e que permitirão em novembro, se segunda vaga houver, que todos nós possamos estar mais resistentes ao vírus e se apanharmos esse vírus, a reação do corpo será muito mais forte do que aquela é se não estivermos devidamente defendidos. Por isso, IVA reduzido. Campanha de esclarecimento sobre essa matéria e com um maior controle na especulação dos preços sobre esses produtos que agora são de primeira necessidade. Nós temos de chegar ao inverno com melhor organização hospitalar, mais capacidade de proteção individual e com o nosso organismo, com mais defesas naturais.